A vida é louca e nela eu tô só de passagem Não posso ser um privado da liberdade Porque se eu cair, minha mãe fica sozinha Vai seguir sem mim todas as suas trilhas É fé em Deus, paz, justiça e liberdade Pra todos irmão meu que se contra as trás das grade Já passei por aí, sei que nada é fácil Viver atrás das trancas, oficina do diabo Vesses menor, eu passo uma visão Vá trabalhar e estudar que o crime não compensa não Eu sei que a vida é louca, mas ela não é bela O sonho do favelado é tirar sua mãe da favela O sonho do favelado é tirar sua mãe da favela Esse é o bravo, DJ Lock A vida é louca e nela eu tô só de passagem Não posso ser um privado da liberdade Porque se eu cair, minha mãe fica sozinha Vai seguir sem mim todas as suas trilhas É fé em Deus, paz, justiça e liberdade Pra todos irmão meu que se contra as trás das grade Já passei por aí, sei que nada é fácil Viver atrás das trancas, oficina do diabo Vesses menor, eu passo uma visão Vá trabalhar e estudar que o crime não compensa não Eu sei que a vida é louca, mas ela não é bela O sonho do favelado é tirar sua mãe da favela O sonho do favelado é tirar sua mãe da favela Esse é o bravo, DJ Lock